Pelo meio o Júnior César, perdeu a bola pro Vabinho, Vabinho pro Arouca, Arouca pra Neymar, segura o Léo, passa, ele leva pelo meio, tocou pro Léo, pode chegar cruzando, bota a bola pra dentro da pequena área, GOOOOOOOL! Júnior César contra Gol do Santos! É a jogada que o Santos tem feito com eficiência, a declaração de amor aí do Léo, quando o Neymar recebeu e percebeu a passagem do Léo, tocou pra ele, no cruzamento a bola desviou no Júnior César, que tava chegando por dentro da pequena área, toca no Júnior e vai pro fundo do gol, abre o placar o Santos no Morumbi, o Júnior perdeu a bola ali no meio, tentou voltar pra ajudar, pra fechar, e acabou não dando duas vezes sorte, ela tocou nele, foi pro gol, Santos 1, São Paulo 0, Vai pra jogada o Arouca, toca no meio, outra vez pro Vabinho, girou, passa o Marquinhos, Vabinho, vai sozinho, ela sobrou pro Marquinhos, faz o passe pra Neymar, dominou, encara o Júnior, tá dentro da área, o André ficou esperando, ele tocou pro André! GOOOOOOOL! O André do Santos! E um golão do Neymar pro André, pra fazer festa ao time da Vila Belmiro, olha o jogador, recebeu, arrumou, esperou, tocou, e tocou entre a zaga do São Paulo de um jeito, e o Júnior César não conseguiu cortar, e ela chegou pro André, só dá um tapa pro fundo do gol, André, camisa 9, o André, o artilheiro do Santos, no campeonato, chega a 12 gols, o Santos faz 2 a 0 no Morumbi, o Arnaldo tava aqui olhando, olhando, você ficou com alguma dúvida na posição do André, Arnaldo? Eu fiz questão de ver a repetição do lance pela câmera lateral, no momento que ele toca na bola pro André, o André tá na mesma linha do penúltimo defensor, portanto legal. Gol! Vai pra jogada, individual, mais um drible, abre o espaço, bateu pro gol! Gol! GOOOOOOOL! Hernandes! Do São Paulo! Foi pra cima de sentir a parada, saiu do Wesley, saiu do Marquinhos, Bate de pé direito Pro cantinho direito Pro fundo do gol Hermano Escaliza 10 Olha o São Paulo Esquentando o clássico no Morumbi Outra vez Cicinho Mais um cruzamento Subiu o Dagoberto Gol Da Goberto Do São Paulo O cruzamento do Cicinho A destaca do Dagoberto Se antecipou Ficou na frente do Wesley Fora veio bem passada pelo Cicinho Ele testa firme Pro fundo do gol Vai cobrança de falta pra dentro da área Sempre um momento perigoso Quase todo mundo ali na linha da pequena área Do gol do Rogério Bateu o Mattson Gol Do Urval Do Santos Na cobrança do Mattson Ela passou pelo Rogério Do Urval Lá na segunda trave Testa pro fundo do gol Durval Camisa 6 É o primeiro gol de um zagueiro Pelo Santos no campeonato Era só do Meicão pra frente Os goleadores Durval E vocês lembraram agora pouco do São Paulo e Corinto Marcelo Rogério Termina o jogo do Morumbi Com vitória do Santos Por 3 a 2 Contra o São Paulo Parece que deu uma Uma bambeada Uma bambeada Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Todo dia acontece A noitece ou amanhece Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba É na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Bobeou a gente pimba A palma na mão Bobeou a gente pimba Só em casa é assim Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Todo dia acontece É na sala ou na cozinha É na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Bobeou a gente pimba A palma na mão Bobeou a gente pimba 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 Bobeou a gente pimba